e é muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui vamos estar falando aí da próxima atualização da próximo cavaleiro aqui vai estar chegando o Lorde Camas finalmente já deu as caras que a maioria já conhece já sabe mas também quem é o primeiro cavaleiro do Lorde Camas que vai sair a gente tá aqui no servidor chinês manda um salve um beijo para o Alci obrigado seu maravilhido por emprestar e ceder sua conta mas você que tá assistindo daquela força cara deixa o seu like se inscreve no canal que aqui tem vários vídeos para vocês aqui também tem né se você quer ganhar uma grana extra a gente sempre tá postando aí que você pode ganhar aqueles 150 reais sem fazer quase esforço em um então deixa o like se inscreve que eu vou mostrar tudo aqui no vídeo beleza primeira coisa gente olha o China para o global já tá aqui né a gente só tá faltando aí o nosso querido aqui ó olha 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 o aquário chegando aqui é cara olha ele chegando olha o o campo divino chegando o campo divino é o próximo cavaleiro que possivelmente pode chegar dessa quarta oito em na semana do Jamiel não duvido nada não duvido nada e o único coach que tá faltando é a maior a cara então olha tá realmente muito próximo a gente tá colado colado aí no chinês colado ó tô colado então tudo indica que possivelmente esse mês a gente chegue em corte de vez no chinês cara fique de igual para igual e aí que tá vamos ver se a GT tá realmente querendo passar o China de vez cara tô vendo se isso aconteça e aqui ó que eu queria mostrar a vocês eu tô gravando esse vídeo é que saiu aqui é uma votação infelizmente essa votação só foi no chinês né poxa ser bacana o global é global total engloba tudo né poderia vir para a gente aqui também mas não veio veio só para o chinês e aqui eles estão voltando Qual é o próximo cavaleiro do lote camas que vai sair aí possivelmente após o aquário já tem aqui todos os cavaleiros foto dele né como vocês podem ver e que tá ganhando aqui cara é o nosso querido as para o ácido ele tá ganhando com 47.023 votos né o alba fica tá em segundo aqui eu queria ver não sei quem é que você deseja quem que você gostaria meu signo aqui é o câncer né o manigold manigold ele assistiu um pouquinho né da participação dele no last canvas eu curti muito é realmente um cavaleiro de câncer diferenciado porque a última vez que eu assisti o cavaleiro de câncer foi com máscara da morte cara e o máscara da morte não tinha sabe aquela credibilidade eu ficava muito triste porque meu signo era câncer mas quando eu vi o manigold eu fiquei até alegre e contente com ele deixa nos comentários qual desses cavaleiros você gostaria que chegasse primeiro se você não acha justo né a GT colocar um tipo de votação dessa para o global sabe beleza que o aspro ganhe que eles tragam aí o próximo cavaleiro né depois do campo divino que vem um as não tem problema mas a gente também merecia né a gente poder escolher ali um cavaleiro conhecer bacana GT depois ó faz um carinho aqui né a gente é global ia ser bacana então deixa nos comentários o que que você acha disso e outro recadinho né que eu tô dando em todos os vídeos que a galerinha aí tá ainda deixando de fazer é ganhar aí cara os 10 cpam né basta você pegar o link tá na descrição do vídeo aí gente você vai ganhar 10 cpam você só precisa de um telegram se você ainda não tem um telegram para ganhar esse 10 cpam aqui que tá valendo hoje quase 150 reais pai um baixa ele no seu emulador baixa ele no seu celular você com o telegram você consegue basta você na hora vai pedir para você vai lá na Twitch dá um follow não tem tweet cria uma tweet uma carteira metamask faz a carteira da metamask coloca lá de graça também são coisas besta e você vai ganhar esse 10 cpam a severa quanto é que tava ali no 10 cpam olha o 10 cpam hoje ele deu uma caída né ontem tava valendo 185 reais hoje o 10 cpam tá valendo aqui ó 24 dólares 0.76 e isso né em real tá valendo 137 reais ele varia né ele pode cair pode subir né ele chegou a 3 e 30 ontem hoje tá 2 e 45 e você vai poder sacar esse 10 cpam no dia 11 então você geralmente vai ganhar entre 100 e 200 reais né e não tem dificuldade gente basta você pegar o link que tá na descrição fazer o seu cadastro lá no telegram seguir o passo a passo lá que eles vão tá falando lá com vocês e pronto chegar dia 11 você vai receber esse 10 cpam você vai colocar vai cair na sua metamask você vai chegar o 10 cpam na sua metamask aconselho que você converta ele para BUSD ou BNB cria uma conta na Binance envia para sua Binance e você saca via pics e coloca esse dinheiro para você comer aí o seu acarajé da Bahia ou o que você quiser sabe aí eu escolho a sua ou até investir em algum jogo beleza a gente tá jogando alguns jogos queria até convidar você experimentar um jogo que tá dando bastante dinheiro ó é esse aqui o mil quatro se você não conhece não pesquisar do mil quatro é gratuito dá para formar uma grana jogando ele tem outros jogos também que eu entrei aqui em FT depois se vocês quiserem que eu traga mais jogos eu trago tô dando sempre agora nos vídeos aí mostrando um pouquinho do meu mundo para vocês porque o meu mundo hoje não é só sanceia né mas eu tô curtindo também tá envolvido com vocês e falando também de sanceia e por isso resolvi nesse domingão aí tá trazendo esse vídeo eu espero que você tenha gostado amanhã segunda-feira vamos ver qual o próximo cavaleiro que vai chegar amanhã não arrisco ser que amanhã vai ser o camos beleza possivelmente amanhã pode ser um Deus aí talvez o tanatos chegando de volta aí mas o camos amanhã ainda não camos acredito dessa quarta 8 fica aí minha sugestão para vocês aí vale lembrar né que se você não deixou o like deixa o like aí se inscreve no canal lógico que vai chegando tamo junto ganha esse dinheirinho valeu e fui